Fala aí rapaziada, salve salve a todos, paisão na área trazendo mais um vídeo pra vocês E claro, trazendo mais um vídeo de unboxing Quero agradecer muito ao tio Mago que nos ajudou a proporcionar esse unboxing, tá? Desse lindo e maravilhoso 8-bit do Ultimate C Tranquilo rapaziada, todo mundo já conhece, já viu vários vídeos desse aí Mas chegou a nossa vez de ter a nossa oportunidade também de fazer um reviewzinho e um unboxing desse controle Beleza rapaziada? Lembrando que vocês podem ver ali, a gente pagou a taxazinha normal Tá? Do resto, começa conforme essa taxazinha nova Tranquilo, porém a gente pegou esse controle numa promoção junto com outro produto, a gente pagou mais em conta Vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram Ali vem dois produtos, mas esse outro produto que tá aqui é pra outro vídeo, beleza? É um vídeo depois Então aqui dentro do saquinho veio a caixinha, de boa E aquele outro saco ali, eu vou virar o contrário aqui Pra poder fazer a abertura e não mostrar os dados, né? Tô utilizando a tesoura da minha filha, né? Que é sem ponta Não tem problema de me machucar Até vocês também em casa, tomam cuidado quando for fazer os unboxings de vocês Usem sempre coisas que não tem a ponta, tá? Mas se der mole, ela corta até a arma Então abrindo a caixinha ali, como vocês podem ver Tomando uma sorrinha de leve, né? Então dentro da caixa vem a caixa do controle, né? Envolvido nesse papel saco bolha Tá? Bem bonita Caixa bonita pra caramba Então aqui em cima, o nome do controle é o ultimate do ultimate C, tá? Essa é a versão que via cabo, tá gente? Não tem a bater carregadora Beleza, rapaziada? Então ali no caso Qualquer conexão tiver USB, ele vai reconhecer Então sai para PC, Xbox e Raspberry Pi Acho que foi isso, eu esqueci que se pronuncia Tá ali no fundo ali Beleza, rapaziada? Então vou terminar de abrir a caixa aqui E a gente já volta pra fazer mais algumas informações Mas até isso, segue a vinheta Então estamos aqui de volta Depois de ter tomado uma longa surra Pra poder abrir essa caixinha E não querer danificar a caixa, né? Que a gente gosta de guardar a caixa Estou abrindo aqui a caixa aqui Graças a minha unha e outras coisinhas Então, abrindo a caixa do controle, tá? Nós vamos ver logo de cara o controle logo aqui em cima Tranquilo, ó Ele vem embalado nesse sacozinho Tá? E como vocês podem ver ali Vem o controle com a proteção nos analógicos Tá? Igualzinho o GameSan Que eu fiz o review dele aí Ok? Então tá ali, ó O controlezinho O cabo é maleável, tá? O controle parece muito com a Xbox Então tem o botão do pau Do pau ali, né? Tem os gatilhos Tem os botões da trás Tá? Aqui na parte de trás Vem o nome do logo Essa parte que eu estou passando Dentro do indicador É meio áspero, né? Evita de Ficar escorregando na mão Tá vendo ali? Como vocês podem ver Tá? Os botões são macios E tem uma proteçãozinha de plástico ali Tá? Vem a proteçãozinha no analógico Com a conexão Tipo C A, né? Conexão tipo C não, perdão Conexão USB tipo A Tranquilo o controle um pouco bem leve Tranquilo com as proteções ali Num analógico Então E vai também evitar de dar drift Pode ficar tranquilo Que é uma boa qualidade Os direcionais ali são muito bons E com isso vai evitar de dar drift Né? Drift no caso Nos botões, né? Os bonecos Ou o personagem andar pro lado sozinho O maco vai ficar feliz Porque é um controle muito bom Ele perguntou se valeria a pena eu pegar Falei que vale Tá? E muitos outros sabem aí Que tem um controle que vale bastante a pena Tá? Como eu estava falando Esse aí não é aquele que vem com a base Né? Vocês podem ver Com aqueles que são USB Tá? Então ele vai ligar tanto no PC Se tiver um adaptador OTG Pega no telefone também Tá? E o Xbox Ele dentro da caixinha Só tinha um manual Não veio mais nada dentro, né? Só veio um manualzinho ali Dando informação do controle 8-bit Duo E mais algumas informações Do botões Então rapaziada Olha só Foi o seguinte Vou dar aquela cortada aqui Tá? Vou ligar ele lá no PC Pra gente poder fazer um teste Pra gente poder fazer um teste De analógico Pra ver como é que está precisando Do analógico dele Beleza rapaziada? Então fica até daqui a pouco Depois já volto Fazendo o teste dele no PC Fui Então é isso aí rapaziada Já estou com ele aqui Conectado no GameTest Controle, né? Então vocês podem fazer Que eu estou fazendo teste De analógico aqui, né? Na área morta Da zona morta Não pode dizer Do outro lado também Então ele está ali batendo No analógico direito Ele está batendo 11,4 E no outro Ele está batendo 10,3 Vocês podem reparar Que conforme eu vou apertar No botão ali Ele vai reconhecendo Lá direitinho, tá? Eu tomei só um pouquinho De sorra Mexer com isso aqui Porque estava reconhecendo O meu outro controle Tá? Mas está aqui, ó Reconhecendo o controle De boa Perfeitamente Tá tudo de boa Tá ali, ó Os botãozinhos ali Reconhecendo de boa Então é um bom controle Caso você queira Comprar o link Vai estar na descrição Use o nosso código Entre o nosso grupo de oferta Segue a gente Na redes sociais E até a próxima play Fui Fui Tchau Tchau